Pela primeira vez aqui no canal eu vou te mostrar quanto eu ganhei do programa de indicação do Banco Sofisa Direto. Seguindo um caminho de transparência eu decidi mostrar pra você quanto eu já ganhei com o programa de indicação do Banco Sofisa Direto. Quanto eu já lucrei desde 2018 apenas por indicar o banco aqui no meu canal e nas minhas outras redes sociais. Se você ficou curioso, se você quer conhecer um pouco mais do Sofisa Direto e sobretudo sobre o programa de indicação, o programa Indique e Ganhe, fica comigo nesse vídeo até o final, beleza? Salve, salve família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você já é um inscrito raiz, já chega com aquela voadora no like. Se você não é inscrito ainda, assista esse vídeo. Caso você goste, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like também, combinado? Hoje é domingo, é dia de falar sobre investimentos aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Sofisa Direto. Aqui no canal eu já tenho vários vídeos sobre investimentos em renda fixa lá no Banco Sofisa Direto. Eu sou cliente desde 2018. É um excelente banco, sempre tem ótimas opções de investimentos. Eu sempre estou trazendo vídeos aqui sobre os investimentos lá no Banco Sofisa Direto. Quem é inscrito no canal há mais tempo já está acostumado a eu falar sobre o Banco Sofisa Direto. Um dos grandes atrativos do Banco Sofisa Direto também é o programa de indicação que você pode ter como renda extra. Olha só, funciona assim. Você convida um amigo para abrir uma conta lá no Sofisa Direto. O seu amigo abre uma conta usando o seu código. Aí, quando o seu amigo investir R$1.000, você ganha R$50 e o seu amigo ganha R$50. Se você não tem conta ainda lá no Sofisa Direto, você pode abrir a sua conta usando o meu código. Aí, você vai investir R$1.000, você vai ganhar R$50 e eu vou ganhar R$50, beleza? E a novidade é o seguinte. Em comemoração ao dia do amigo, o Sofisa Direto está dobrando esse bônus de indicação. Ou seja, você vai convidar o seu amigo para investir. Assim que o seu amigo investir R$1.000, você vai ganhar R$100 e o seu amigo também vai ganhar R$100. Olha só, além de você estar convidando pessoas a investir, além de você estar apresentando uma excelente opção de investimento para os seus amigos, você ainda vai ganhar um bônus de R$100. E você pode fazer isso de uma renda extra. Você pode convidar o seu filho, se você tiver um filho maior de 18 anos. Você pode convidar sua esposa, seu esposo, seus pais. Você pode espalhar aí para a família toda e dessa forma você vai conseguir ganhar aí um bônus muito bom. Você convidando 10 pessoas, você vai ganhar aí R$1.000. Fácil, fácil, hein? Eu sei que talvez pode não ser fácil, mas se você colocar a mão na massa, se você usar suas redes sociais para convidar as pessoas, eu tenho certeza que você vai conseguir. Olha só, a campanha começa a partir de amanhã, dia 18 do 7, e vai até o dia 22 do 7, ou seja, na sexta-feira. Então, durante esse período, se a pessoa abrir uma conta usando o seu código e ela investir R$1.000, você vai ganhar R$100 e o seu amigo também vai ganhar R$100. Para ganhar o bônus, você precisa inserir o meu código quando você for abrir a sua conta. Aí, quando você estiver no processo de abertura da conta, tem uma parte lá que pede o código de indicação. Aí você vai inserir esse código que está aparecendo aí. Depois, você precisa fazer um investimento em um CDB, uma LCI ou uma LCA com prazo mínimo de dois meses. Depois, se você fizer isso, em até 48 horas, o bônus de R$100 vai cair na sua conta em um CDB de liquidez diária. Ou seja, você vai poder resgatar esse bônus a qualquer momento. O investimento precisa ficar no Sofisa Direto por pelo menos dois meses. Porém, o bônus você pode resgatar a qualquer momento. Olha só, um aviso importante. Eu não sou o contratado do Sofisa Direto. Esse vídeo aqui não é uma propaganda. O que eu estou fazendo aqui, você também pode fazer. Que é convidar as pessoas a começarem a investir. E aí você vai ganhar um bônus por fazer esse convite a essas pessoas. Por apresentar o banco a essas pessoas. Então, esse vídeo aqui não é um vídeo patrocinado. O que eu estou fazendo, você também pode fazer, beleza? Agora vamos lá no banco Sofisa Direto, que eu vou mostrar pra vocês as opções de investimentos que tem disponíveis lá. Vou mostrar também quantas pessoas já abriram conta através do meu código. E quanto de rendimento isso já me gerou desde 2018. Vamos lá no meu aplicativo do Sofisa Direto, que eu vou mostrar pra vocês tudo. Seguindo um caminho de transparência que eu tenho aqui com você. Beleza, família? Eu já estou aqui na minha conta do Sofisa Direto. Hoje eu tenho um total investido aqui de R$15.827,92. Eu vou te mostrar agora quantas pessoas já abriram conta no Sofisa Direto usando o meu código. Olha só. Beleza, eu já estou aqui na minha página de indicações. Olha só. Hoje o bônus é de R$50, porém, a partir do dia 18 até o dia 22 do sete, o bônus vai ser de R$100. Esse aqui é o meu código de convite quando você for abrir sua conta. Você vai colocar esse código de convite aqui lá na sua conta, na abertura da sua conta. Olha só. Desde quando eu comecei a indicar o Banco Sofisa Direto, um total de 1.510 pessoas já abriram a conta através do meu código de indicação. Olha só. É muita gente aí. Vão fazendo as suas contas aí, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar quanto eu já lucrei com esse programa de indicação do Sofisa. Mas antes, eu vou te mostrar aqui as opções de investimentos disponíveis hoje no Sofisa Direto. Olha só. Eu vou clicar aqui em Aplicar Mais. Depois eu vou aqui em Renda Fixa. E aqui temos algumas opções de investimentos. Olha só. O primeiro que temos aqui é um CDB pré-fixado que está rendendo 15,15% ao ano. Ele tem um prazo de um ano. Vale lembrar que os investimentos aqui no Sofisa Direto é a partir de R$1. Então, com R$1 você já consegue fazer esses investimentos aqui. Logo em seguida, também temos os CDBs IPCA, que são aqueles investimentos que te protegem da inflação. Olha só. O prêmio maior aqui é um IPCA mais 7. Ou seja, ele vai render a inflação mais 7. Digamos que a inflação bata 10%. Então, ele vai render 17%. Olha só. O prazo mínimo aqui é de 2 anos. Depois tem um de 3 e um de 4 anos. Em seguida, também temos o CDB de liquidez diária, que é aquele investimento que você pode resgatar a qualquer momento. Tipo Nubank, tipo Mercado Pago. Olha só. Porém, aqui a rentabilidade é maior. Aqui a rentabilidade está sendo de 110% do CDI. Olha só. Muito bom. A gente está rendendo 110% do CDI. E você pode resgatar a qualquer momento. Descendo mais um pouquinho aqui, temos os CDBs pós-fixados. Esse com prazo de 1 ano aqui está rendendo 112% do CDI. Descendo mais também, temos aqui LCA. Olha só. Essa LCA aqui de 3 meses que está rendendo 85% do CDI. Não é tão interessante. Mas temos aqui uma LCI com prazo de 1 ano, que está rendendo 104% do CDI. 104,5%. Esse investimento aqui é muito bom, porque você não vai pagar imposto de renda. Então, ele vai render aqui aproximadamente quase 14% ao ano. E você não vai descontar imposto de renda. Ou seja, toda a rentabilidade vai ser líquida. Esse LCI aqui, ele está rendendo mais do que esse CDB de 15,15%. Então, é um investimento muito bom. E todos os investimentos aqui no Sofisa Direto, dessa parte aqui, CDBs, LCI e LCA, ele tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, você investindo até 250 mil aqui no Sofisa Direto, você consegue ter aí o seguro do fundo garantidor de crédito. Ou seja, qualquer problema que caso venha a ocorrer com o Sofisa Direto, o seu investimento está garantido. Você não vai perder absolutamente nada. É um banco seguro. É um banco que tem a garantia do fundo garantidor de crédito, beleza? Olha só, eu já mostrei aqui para vocês as opções de investimento que você vai poder fazer. Caso você não tenha a sua conta ainda, você vai abrir a sua conta e vai poder fazer esses investimentos aqui no Sofisa Direto. Para ganhar o bônus, não serve o CDB de liquidez diária. Você precisa investir em um investimento que tenha prazo mínimo de dois meses, beleza? Olha só, agora eu vou te mostrar quanto eu já ganhei através das minhas indicações aqui no Sofisa Direto. Vou botar aqui na tela inicial, vou descer aqui até indicar. Beleza, chegando aqui em indicar, eu vou descer aqui e vou clicar em acompanhar. Aquela suspense que sondei os tambores e vou clicar em acompanhar. Prontinho, olha só, desde outubro de 2018 até julho de 2022, eu já acumulei um total de R$49.520. Esse foi o total de bônus que eu ganhei aqui no Sofisa Direto. Olha só, esses R$20 aqui é porque lá no início da campanha você ganhava R$20, depois eles aumentaram para R$50 e a partir de segunda-feira até sexta-feira eles vão dobrar para R$100. Então, olha só, um total de 1.510 novos clientes que eu indiquei para o Sofisa, desse total de 1.510, 894 clientes já fizeram investimentos lá no Sofisa Direto, fazendo com que eles tenham ganhado o bônus e eu também tenha ganhado o meu bônus. Então, esse vídeo é unicamente a forma de te incentivar a começar a investir, é unicamente uma forma de te incentivar a fazer renda extra também. Se você tem aí um Instagram, se você tem um canal no YouTube, se você tem um TikTok, comece a rentabilizar as suas redes sociais, comece a rentabilizar os seus amigos, convide os seus amigos para investir, convide os seus amigos para abrir conta no Sofisa Direto ou em outros bancos que também pagam por indicações. Dessa forma você consegue fazer uma renda extra, você consegue melhorar de vida assim como eu estou fazendo. lá em 2018, 2019, 2015, eu falei com vocês, eu tinha uma vida muito difícil, mas graças a Deus eu consegui mudar a chave, eu consegui melhorar a minha situação financeira e por isso eu sempre estou aqui compartilhando as minhas conquistas com você. Esse vídeo aqui é só para te mostrar que eu sou transparente, eu sou completamente transparente com você. O que eu ganho eu mostro aqui para você, eu não estou aqui para esconder nada de ninguém, beleza? Mas como eu falei, esse vídeo aqui não é patrocinado pelo Sofisa Direto. Esse vídeo aqui é uma forma de indicação, esse bônus que eu ganhei aqui foi através de indicações. Então você também pode fazer, se você tem uma rede social, se você tem aí uma corrente de amigos, uma rede de amigos, você pode também estar convidando seus amigos e também ganhar aí uma renda extra, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos, as nossas próximas dicas, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e falou. Tchau. Tchau. Tchau.